O meu amigo Jota, aquele que nós conhecemos por o Senhor dos Anéis, dos Anzóis, está aqui comigo, há dois dias que anda aqui a fazer um trabalho no meu barco, no meu e do irmão, e está aqui de volta disto há dois dias, incansável, como é que chama isto, como é que chama isto, o trabalho que estás a fazer? Isto é um embotijo, e agora o que estou a fazer, isto está aqui é um embotijo, e isto que eu estou a fazer agora, é uma pinha, uma pinha, está a ficar super fixe, e eu não tenho como agradecer, porque veio para cá ontem, esteve aqui das 8 até às 4 da tarde, e hoje, já às 8 da manhã já cá estava, e está aqui a fazer este trabalho em corda, vou ter mais, isto não é corda? Não, bom filho, no barco só as duas cordas, contigo é a corda do relógio, e a corda do ciro, e são cabos, não, isto é um caminho, apesar de que isto fosse uma corda, isto é a corda do relógio, não, pode ser um fio, pode ser um merlin, pode ser o que quiseres, agora a corda do relógio, não, pois... Bom dia a todos, olha, já estão aqui, já estão acordados, às 10h30 também mais valia que não estivessem. Veja, até ficou ao fim de... Estou aqui com uns amigos, já no barco, o Sérgio, o Ricardo Oliveira, o Luís Campecinha, Sérgio está tudo combinado para amanhã, se o ventre não empiorar, e se eles forem apanhar o ligueirão, está tudo em cima. Estou então aqui a ver o trabalho do meu amigo Jota, que está incansável aqui, ele tem o embutido, o embutido, e ele está a fazer aqueles acabamentos, está muito fixe, isto está aqui com, é pá, para agarrar, está bonito, dá uma pega melhor ao barco, está bonito, e pronto, aos poucos, vinhos, ele vai lá conseguindo fazer. Está a mesma maneira. Quero desejar a todos um bom dia? Olha, está toda a gente a dizer bom dia, está toda a gente a olhar para ti, tu ainda nem sequer dizeste um olá. Diz lá um olá, pá. Ele está muito concentrado. Talvez se me despais com esta merda, eles estão nunca mais ao almoço. Queres ajudar aí? Não. Não? Está aqui, está farto de fazer ginástica, vá ver se ele não se leja. E cá estamos, vim com o meu irmão, o meu irmão foi trabalhar um bocadinho também, foi buscar umas fechaduras ali ao chinês, e eu resolvi gravar aqui, o meu amigo Jota está a fazer este embotijo, e essa parte que ele está a fazer, que eu ainda não percebi muito bem, é o pinho, não é? É uma pinha. Uma pinha. E está um espetáculo, digo-lhe já que está aqui um trabalhinho à maneira. Mais para a frente, vou chateá-lo, se calhar vai fazer aqui deste lado também. Pois vou fazer do outro lado, pois. Porque, epá, não é quando tiveres tempo, mas pronto. Eu venho para aqui e venho te ajudar. Não, eu tinha tido. Se calhar até me ensinas a fazer isso. Ele estava-se a rir há bocado, mas a rir há grande, com os nós que eu dei ali na defensa. Diz que aquilo não é nada, epá, realmente eu sou bom a fazer os nós das montagens. Agora, fazer aqui os nós dos cabos e os ferros e não sei o que, não sou grande. Isto tudo. Isto é, epá, dá um trabalhão do graças ano. Desde a... Já está aqui desde ontem. Já deve ter feito para aí umas 14 ou 15 horas desta treta. Está mesmo. Está. Não sei se vocês conseguem perceber o trabalhinho. Está mesmo. Fernando, eu não o estou a molestar. Estou a apoiá-lo. Estou-lhe a dar força. Para ele conseguir fazer aqui o serviço. Já estou a ver. Olá, Valdemar também. Francisco. Bom dia, Jorge. Aqui a malta toda. Podem dizer alguma coisa. Querem fazer alguma pergunta. É pá, dicas não. Dicas que eu hoje não estou para aí virado. Faz dicas. Agora explica o que é que é isto. O quê? Isto é uma pinha. Uma pinha. Ah, é para tapar as zonas... Como é que é? É uma pinha de três voltas. Sim. Com quatro gombos. Esses quatro gombos. E coberta as zonas. É uma das pinhas mais fáceis que há. Mas pronto. E isso serve mais para quê? Para tapar... Rapaz, isto normalmente utiliza-se para tapar... Por exemplo, eu comecei o trabalho aqui. Não é? Tive que pôr aqui um... Um bocado de cabo para prender... É tanto que parece isto para ficar mais bonito e não estar a ver estas... Exatamente. Estas bocadinhas... É, é mais para tapar as imperfeições quando se começam os trabalhos, não é? É, isto é sobretudo um trabalho de decoração que serve para disfarçar uma série de coisas que faz. Exatamente. Muito bem. Muito bem explicado. Sim senhora. Olha o Hugo também está aqui. Marcelo o bugarinho. Vais gravar vídeo, Beja? Eu estou a gravar vídeo. Mais que isto não posso. E agora, diz-lhe isto. Mas também serve só como decoração. É decoração. Não, e fica muito fixe. Para além de ser um trabalho que fica bonito. Dá jeito. Sim. De resto, este sistema de pega é feito para isso. Está muito fixe. E os navios de guerra. E os navios de pesca normalmente. Nos corrimão. Sim, sim. Etc. Tem sempre piso. Não sabia. Com um mau tempo foi descer estas escadas. É muito melhor. Claro. É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Bom dia Sandro. Agora encontrei o teu irmão. Olha o King Lion. Hã? King Lion. Desculpa lá. Vou tirar este. Vai tirar o quê? Ah esse. Está bem. E pronto. Está feita aqui a apresentação do trabalho do Jota. Está muito bem feito. E agora vamos fazer mais umas brincadeiras aqui no barco. Ele por acaso até está porreiro. Está limpinho. Não está muito cagado. Está. Queres ajuda aí? Está aqui um rapaz a dizer. Grande mestre esse homem. Que bem divertido. O quê? Está sempre divertido. Está sempre com a boa disposição. Não há hipótese. Não há hipótese. 70. Quantos são? Jota 71? É verdade. Cabadinhos de pesquinhos. 71 anos. Feitos há pouco tempo. Cabadinhos de pesquinhos. Feitos há pouco tempo. Cabadinhos de pesquinhos. O que ele quer é as brasileiras ali a saltar lá na proa. Ele colocou o cabo delas. Ele colocou o cabo delas. Ele colocou o cabo delas. Epá. King León. Não foi? Epá. Desculpa lá. Eu não estava a perceber o que é que tinha o nickname que tu tinhas posto aqui. Então disse King León ou coisa. Foi assim uma porviz. Está muito fixe. Está muito fixe. Ele está aqui a fazer agora do outro lado. Mudou a pinha para o outro lado. Mas vou fazer a tapinha igual do outro lado. Exatamente. E depois tem algumas voltas que não dá muito bem para entender. Ele passa por baixo e passa por cima e... Está fixe. Está muito fixe. Mas passa assim. São estas coisas que vocês pensam que isto não é pesca. Mas isto faz parte da pesca. Estes pequenos trabalhos também fazem parte da pesca. E eu gosto de os filmar e de ter também no meu YouTube. E acho que toda a gente devia... Não só. O peixe às vezes não é o mais importante. Isto é que é a base da pinha. A partir de agora é cobrir-la. Quer dizer, é ir acompanhando o cabo. Tu queres é cobrir-la. Tu queres é cobrir-la. É o melhor agora do que o João cobrir-la. Eu cobro sempre a três. Macramê? Está aqui um rapaz a dizer se isto é macramê. É pá, a macramê foi uma invenção para as senhoras que é tirada dos nós de marinharia. Que é tirada dos nós de marinharia? Sim. Jorge, não é bem o macramê. É uma... O macramê nasceu dos nós de marinharia. O macramê, que é aquilo que as senhoras fazem para a costura, não é? Sim. Foi retirado dos nós de marinharia. Fazem quadros e merdas e porcaria. Fazem quadros, exatamente. Pronto. Está explicado. O Jota tem muito jeito para explicar as coisas. E muito à vontade para falar, como vocês já viram. Ele não tem problema nenhum em mandar umas caralhadas quando é necessário e falar em bom português. Mas há uns gajos que... Sim. Também utilizam na área da decoração uma coisa que também é náutica mas que se chamam os... Pá, aquele vem da Irlanda. Gálicos. Gálicos. Como é que é? Gálico? Da Irlanda? Não. Gálico... Não sei. É... Sei que a Gália... Acho que é ali... Não. Não é Gália. É... Opa, que são trabalhos específicos. Sim. Celtas e... É basicamente o originário dos Irlandeses e que se utiliza muito também para trabalhos de... Vejam só aqui isto. Eu vou-lhes mostrar aqui o instrumento de trabalho dele. Explica-me lá como é que esta coisa... Isto é uma faca aqui deste lado. É uma trabalha... E depois do outro... Uma espicha. Uma espicha. Vocês já viram. Tem uma chave. Já. Tem uma espicha e uma chave. Isto está brutal. E ele também é muito... Ele... Até nos óculos... Ele usa estas cordas. Isto é um trabalho. Estás a ver vários nós diferentes. Está tudo trabalhado. Vocês conseguem ver vários nós. Isto são gachetas. Uma gacheta quadrada. Uma gacheta redonda. Depois... Estás a ver... Isto é o que eu fiz aqui. Exatamente. 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 Isto é o que está aqui. Isto são pinhas também. Muito fixe mesmo. É um posto de sabedoria. Isto é pinhas já ligeiramente diferentes porque... É um posto de sabedoria e... E eu... Nisto da marinha e de parques e não sei o que... Não tem mesmo... Não tem mesmo... Tabus nenhum. Espera. Um gacho percebe disto à força toda. Mas pronto. É um bocado aventureiro. Não é? Quer é andar aí no meio do mar. À noite. Diz que gosta de andar aí à noite. À noite é a melhor do mundo. E eu o borro todo a andar à noite. Um gajo não está habituado. Isto tem muito a ver... Isto tem muito a ver com os portugueses. Porque há muitos nós que são... É uma... Que são artes... Inventadas... Nós... Inventadas e criadas pelos portugueses. Exatamente. Mas artes por esse mundo fora... Os portugueses somos uns conquistadores. E inventámos muita coisa. Muita coisa. E somos, se calhar, dos melhores em termos de... De marinha. Hã? O que é que tu achas? Hoje em dia... Hoje em dia anda-se a perder muito esta merda. Ah, sim. Mas isso pronto. Isto é normal, não é? Mas... Os descobrimentos... A altura dos descobrimentos... Nós fomos os... Os campeões. Embora eu note que... Olha... Está aqui, olha... Está aqui um rapaz a dizer que é galaico. Não será galaico? Galaico. Não era este o nome que lhe querias dizer? Galaico... Não. Bem... Aparecei. Mas logo lembras. Paz. Bem, eu vou deixar aqui ele a trabalhar. Calhar... Continuar a trabalhar. Calhar é celtas mesmo. Olha, agora estou na dúvida. Usa-se muito... Olha... Usa-se muito aqueles desenhos dos gajos em... Em... Em tatuagens. Ah, é celtas? Então... Isto é celta. É... É tatuagem celtas. É, celtas. Que... São temas celtas. Era melhor o Jota fechar a lâmina. O homem está a trabalhar. Não pode fechar a lâmina. Queres fechar ali? Ah... Para trás, pois. Já percebi o que é que tu estás a dizer, Daniel. Pode... Pode ter ali um acidente. Pá... Esperemos que não. Olha o Florian. Tenho que adicionar ao meu amigo. Eu pensava que ele fosse estrangeiro. Não é? Que eu tenha nada contra estrangeiros. Não tenho nada contra estrangeiros. Meu irmão. Onde é que tu vais? Andai aqui a falar às pessoas. Pá. Está toda a gente aqui à tua espera. Não quero. Não quero. É para envergonhar-te. Não quero saber dessas conversas. O que é que foi? O que é que se passa ali? Para quieto. Ai, ai, ai. Ai, ai. Cravou-se ali depois. Cravou-se ali com... Cravou. Não. Preguei. Estão ali um bocado atravessados, mas as coisas... Já passou. Compraste as fechaduras? E pronto. Já passou. Já vou. Ah, fechou-se a mão. O meu irmão já. Não pode ver um... Isto é online que fica logo. Ah, estava a falar aqui do Florian. Eu pensava que ele fosse estrangeiro, mas ele afinal é português. Tem que adicionar. Pá, não é que eu tenho terminado com muitos amigos estrangeiros, mas... Esse nome... Florinho ou Nelson... Olha, o meu irmão vai trabalhar também. Isto é que é? Eu faço filmagem. Eu sou o produtor e o realizador. E vocês trabalham. Vejam bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia, está bom? Bem, vou desligar que aqui o mal-disposto não quer que eu gravo. Vá. Será que está a ter ali o material? Não. Mais logo já tento fazer mais uma filmagenzinha. Não. Sim. Os teus escritores já estão a dizer. Não, mais não. Está a favor. Não, olha lá. Tem estado aqui a ver o trabalho... Não, não. A ver, seriamente, o trabalho do Jota. Vá, desaparece. Vá. Pessoal. Até já. Fiquem bem.